A presidência solicita que os deputados façam registro biométrico no terminal. Nós vamos suspender a reunião por alguns minutos até a chegada de todos os envolvidos. Obrigado. Considera-se aprovado e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar a proposição da comissão e a debater em audiência pública o impacto econômico e social para o município de Codesburgo das obras referentes ao novo desvio da rodovia LMG 754. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende audiência pública. Estão presentes os seguintes convidados que chamam para compor a mesa. Ana Paula de Souza Magalhães, diretora de gestão de rodovias da Secretaria de Estado do CINFRA, Modalidades e Parcerias. Representando Pedro Bruno, secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade de Parcerias. Gostaria de chamar o presidente da Câmara de Codesburgo, senhor Silvio Rogério Beraldo. Gostaria também de convidar o secretário de Planejamento da Prefeitura de Codesburgo, Lucas Gustavo Carvalho. Gostaria de chamar o empresário Célio Roberto de Souza Vieira, que é um dos que solicitou a audiência pública. Junto com ele, o senhor Samuel Corrêa Martins, empresário comercial. E gostaria de chamar o Larense Giovanni Trambini Costa, empresário comercial local também. Obrigado pela presença. Gostaria de chamar o vereador Lacinho para compor a mesa também, por favor. É uma honra tê-lo aqui. Obrigado. 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 Bom, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a presença de todos que se deslocaram de Codesburgo para a Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Eu sou deputado de primeiro mandato, fui secretário municipal de saúde na cidade de Oliveira. O nosso trabalho é voltado muito na área da saúde. A gente tem conseguido muitos feitos, principalmente da região de Curvelo, fazendo investimentos nessa área. E eu conheci o senhor Célio e o Samuel nesse trajeto, ouvindo falar muito bem deles. E ele sempre vem reiterando sobre a situação dessa questão do desvio. A falta de informação de como ele seria construído, qual era a previsão, qual é o valor, como ele seria feito. Chegou a informação que talvez ele estaria embargado à obra por questões ambientais, conflitos com a Copasa. Mas, pela informação que nós temos, isso já está resolvido. A obra até começou, já houve algumas movimentações de máquinas no local. Eu fico muito feliz porque nós oficiamos o DR e a CEINFRA, 12 de setembro deste ano, pedindo informações. O DR informou que eles não têm informações sobre esta obra, porque ela estaria na pasta da CEINFRA. E, até o momento, nós não recebemos informações. Mas eu fico muito feliz porque, como eu sou deputado de oposição, nós temos feito várias discussões aqui, de vários temas. Principalmente na questão do transporte, na 381, todos veem o grande problema que é. A 381 fica, dos 12 meses, um mês parado com problemas de acidentes e afins. E a gente conseguiu, junto com o DENIT, a instalação de radares, uma pista de escape, que é onde a gente chama de curva da morte na descida de Garapé, onde já tem a previsão de ser início das obras em abril do ano que vem. Isso nos fortalece muito porque foi através de nossa comissão que foi anunciado todas essas melhorias. E, o mais interessante, os pontos onde tem o maior número de óbitos são sempre os mesmos. E ele conseguiu constatar que, onde tem radar, consegue erradicar imensamente os acidentes. Todos falam, ah, mas é máfia do radar. Mas também é a fila da morte. Nós precisamos começar a colocar as coisas onde a gente pode buscar mais efetividade nas coisas. Imagina, a 381, que é um dos corações onde liga Minas Gerais a São Paulo, ficar um mês parado por causa de acidente e no ano. E a gente vê, a cada vez que se faz uma discussão, nós temos um avanço. E eu fico muito feliz porque nós pedimos à audiência pública já há mais de semanas. E eu acredito que, por questões políticas, foram lá e gravaram um vídeo antes. Mas eu fico feliz, é por causa da movimentação que nós fizemos. Então, nós vamos continuar sempre insistindo no nosso trabalho, na seriedade, principalmente a toda a população empresariada, que, no momento em que vão conseguir informação, na hora que a obra já começou. Eu sinto que isso traz uma insegurança a todos. Os empresários que querem investir, que querem contratar, que querem fazer um outro plano para o seu comércio, como que ele vai fazer um desenho com uma insegurança jurídica de questão de trânsito. Então, isso foi o que eu vi de vários empresários e cidadãos. E eu fico muito feliz que essa movimentação aconteceu. Depois de nossa provocação, eu me sinto até um pouco triste do governo ter que fazer uma movimentação antes do nosso trabalho aqui, mas a política é essa. Ela acontece e a gente tem que respeitar. O importante é que mostrarmos a toda a população de Codes Bull que nós estamos atentos aos seus problemas. E nós vamos continuar. E pode ter certeza. A Ecom 35, eu vou fiscalizar ela de todas as formas. Já identifiquei irregularidades no DR sobre seus contratos de concessão, de manutenção, onde estão pagando empresários sem a prestação de serviço, e vou ficar em cima dela. Ela foi tão desrespeitosa que não mandou nenhum representante para essa Comissão de Transportes. Então, significa que eles estão bem seguros nas coisas que eles fazem. Então, eu gostaria... Nós vamos dar a palavra para todos os presentes aqui na mesa. Vamos abrir a palavra para os presentes que vieram aqui para poder falar sobre as suas demandas, as suas necessidades. E vou também apresentar um slide onde nós vamos colocar as semivindicações, que a gente achou mais pertinente, e tentar trazer a transparência. A gente ainda não tem a informação, mas pela resposta aqui do CEINFRA, o projeto já está aprovado. Eu ouvi de vários empresários que a informação que se tinha no município é que o projeto não estava aprovado. Então, a gente gostaria de entender. Foi liberada a entrada de veículos? Ótimo. Como vai ser? Qual é o cronograma da obra? O que vai começar primeiro? Como que os veículos, os caminhões de transporte, vão entrar dentro da cidade para abastecer o comércio e afins? Então, a gente precisa entender aonde vamos conseguir atender. O desvio para os caminhões pesados. Ninguém falou que é contra a obra. Ninguém. A questão maior é como ela vai ser feita para trazer segurança. Nós temos que lembrar que a Codesburgo é uma cidade turística, onde tem uma história que não precisa nem falar daqui. Então, a gente precisa tentar trazer algo que não vá destruir o turismo, que não vá destruir o empresariado e também os seus empregos locais. Gostaria que colocasse a apresentação, por favor. Eu gostaria... Tem mais vereadores aqui? Vocês me desculpem porque não estava na tela. Eu gostaria de chamar todos aqui para compor a mesa. O senhor Altivo de Jesus das... Ah, ele não está presente. O senhor... O Arley está? Ah, tá. Então, tudo bem. Vamos para a apresentação. Bom, como a gente viu antes, a finalidade da audiência pública... Pode passar. O objetivo é debater o impacto econômico e social para o município de Codesburgo nas obras referentes ao novo desvio da rodovia LMG 754. A gente conseguiu uma imagem ilustrativa que a gente conseguiu através de uma pessoa. A gente não sabe se realmente o projeto é dessa forma, mas a gente acredita que sim. Então, vai ter uma unificação das pistas em um determinado ponto do trecho e depois volta aos dois sentidos. Então, nós sabemos que o desvio traz também um desenvolvimento para a cidade, para ela conseguir expandir das melhores formas, até mesmo para... Eu não sei se tem aprovado o uso e ocupação do solo no município, onde ele pode começar a setorizar a parte industrial, comercial, residencial, a mista, onde tem comércio e residências, para que ela consiga ter e atender até mesmo os critérios de... permeabilização do solo, evitar essas situações. Então, nesse quesito, é importante essa questão do desvio. e eu sei que ele vai também trazer uma grande parcela para que a cidade consiga crescer no futuro. Pode passar. Esse é um vídeo que a gente conseguiu para mostrar. Olha... Bom... É... Esse desvio que vai ser criado através da... Essa apresentação aí do vídeo mostra... Detalhadamente como ela vai ficar. Eu acho que é importante ter esse vídeo, até mesmo para a sociedade lá ter uma noção de como vai funcionar. Talvez o doutor Lucas, que está aqui representando a prefeitura, consiga nos demonstrar como vai ser essa questão da entrada dos veículos leves. Se vans vão poder passar por dentro da cidade também, que é o transporte coletivo. Enfim... Pode passar. Nós temos vídeos onde moradores apoiam a obra do desvio, conforme eu falei, mas pedem mudanças no projeto para que permitam o trânsito de veículos de passagem leve nas ruas principais da cidade. E garanta o movimento do comércio. E essa cidadã, ela vai mostrar a importância do emprego para ela. Ela já tentou se deslocar e mudar para outra cidade. Então, eu gostaria de colocar seu vídeo para as pessoas verem, por favor. Olá, meu nome é Thais, sou moradora de Corrinsburgo e venho falar um pouquinho sobre a importância e necessidade de manter o acesso de carros pequenos dentro da cidade. Isso valoriza tanto o nosso comércio quanto o nosso turismo. Bom, há seis anos atrás, eu fui embora para Corrinsburgo, por falta de oportunidades. Mas, tipo, eu consegui um serviço lá, me fechei, mas eu não estava feliz longe da minha cidade natal. Porém, com a reforma da rodovia, tudo mudou. O Corrinsburgo está crescendo, evoluindo, as empresas estão vindo para cá, os comércios pequenos estão sendo valorizados e o turismo muito mais real. Eu super apoio o desvio, mas com a passagem de carros pequenos dentro da cidade. Assim, o Corrinsburgo não será abalado, o comércio não será abalado, os empregos continuarão, empresas continuarão vindo, continuará crescendo e nós aqui, batalhando juntos. Eu falo que uma cidade precisa sempre se desenvolver e crescer pela parada de ser exportadora de mão de obra. A minha cidade de Oliveira ficou anos luz parada e, a cada ano, na formação do ensino médio, onde formam 400 alunos por mês, por ano, a gente vê os alunos ir embora e perdendo a sua oportunidade de fazer a cidade crescer e se desenvolver. Claro que as pessoas têm que buscar a qualificação, mas há a possibilidade de fazer isso em conjunto. O Corrinsburgo não está longe das cidades onde a gente tem faculdade, tem um Cefete em Curvelo. Então, é importante fomentar essa parte empresarial para que as pessoas consigam fazer os seus sonhos se tornarem realidade. Pode passar. O principal problema, é como a gente falou aqui, sem o acesso de veículos à cidade, o comércio principal da cidade, que reúne cerca de 50 estabelecimentos na Rua São José, seria bastante prejudicado. A gente identificou o número de empresários que tem nessa rua, que é rua, mas tinha que ser uma avenida, pela sua extensão e a sua grandeza, mas tem um grande número de restaurantes, supermercados, farmácias, padarias, lojas de conveniência, parcelaria, lojas de utensílios e artesanato, que, conforme a gente falou, é uma cidade que tem uma referência cultural muito grande, floricultura, depósito de material de construção, hamburgueria, salão de beleza, e afins. Então, a gente vê que tem uma grande parte, que o maior número é de estabelecimentos, que é restaurantes, farmácias, que são onde o pessoal para para fazer compras rápidas, e acaba que é uma economia invisível. A pessoa compra e vai embora, às vezes você não consegue ver o tanto que ela é rápida e eficiente para a cidade. Então, a gente tem que ter esse cuidado com um projeto tão importante, que é o retorno, para que a gente consiga fazer o melhor para a cidade. Pode passar. Os dois comerciantes que solicitaram na audiência pública aqui, para que mantivessem o acesso, eu conversei constantemente, eles têm meu telefone pessoal, eles sabem da abertura que eu tenho, para a gente poder buscar os problemas. Fui em loco, a gente deu uma volta na cidade na semana passada, para entender. Então, eu gostaria de parabenizar o senhor Célio, o senhor Samuel, pela proatividade. Nós vamos colocar o vídeo deles explicando um pouco. Meu nome é Samuel, tenho um comércio aqui em Codesburgo, uma padaria planificadora de Stalegre. Eu estou aqui, por exemplo, para poder reivindicar, para deixar o acesso na cidade de Codesburgo. A Eco está tirando o acesso da nossa cidade, coisa que vai prejudicar muito a economia da cidade e dos empresários e empreendedores que tem aqui na São José. Então, nós estamos aqui reivindicando, não para tirar o acesso, não para não fazer o desvio, mas para poder deixar o acesso da cidade, tanto na entrada como na saída de Codesburgo. Então, nós somos a favor do desvio, mas com o acesso de carros pequenos para não afetar a economia da nossa cidade. E a nossa preocupação com o desvio, que está para ser executado aqui em Codesburgo, no projeto atual, não tem acesso norte-sul. E hoje estamos aqui pedindo para que a empresa ela revê esse projeto, para que com essa mudança não afeta a economia da cidade. Nós fizemos um levantamento, temos hoje 500 famílias trabalhando, então é um número muito significativo para a cidade de Codesburgo. Pode passar o próximo slide, por favor? Conforme a gente falou sobre as reivindicações, vou dar uma lida para todos terem uma noção e a gente tentar trazer a solução e também uma transparência nas informações para a gente poder publicar. Eu gostaria, se houvesse a possibilidade, nós temos aqui com a Ana Paula e também o Lucas, que é o secretário de Planejamento, para que a gente possa ter informações do projeto, o cronograma físico e financeiro, para que a gente possa anexar no site da Assembleia Legislativa esses dados, para que eles se tornem públicos, para as pessoas terem uma noção de como vai ser, como deve ser. E as pessoas que desejarem começar a fazer construções próximas do retorno, saber como vai ser feita a questão das exigências legais para que eles consigam aprovar o projeto dentro da Prefeitura, para que o empresário também possa começar a fazer algum tipo de planejamento. Se ele tem interesse realmente de focar na parte do transporte de cargas, para ele atender uma borracharia, um posto de gasolina, enfim. Se houvesse essa possibilidade, eu acho que enriqueceria muito a audiência e a gente deixar público para toda a imprensa. Um dos pontos principais é a alça de acesso à cidade, sobretudo para quem vem do norte de Minas, com passagens para o portal grande do Sertão das Veredas. O outro ponto é a manutenção do contorno no sentido Curvelo-Cortesburgo para preservar a mobilidade e a economia local. O terceiro ponto é o desvio somente do trânsito de caminhões à cidade, permitindo o tráfego de carros de passeio nas vias principais da cidade, para que o comércio local não seja prejudicado. Acho importante também a gente destacar a questão de vans, porque, principalmente as vans de saúde, que às vezes eles param para lanchar, vans que vão fazer transporte de alunos de faculdade, qualquer outro tipo de estabelecimento, porque, no mínimo, é 14, 15 pessoas em uma van. Então, é importante a gente destacar essa questão das vans. O quarto, construção de duas passarelas, uma para passagem de pedestres e ciclistas para a gruta de Maquiné, e outra para o povoado da Onça. A gente sabe que a maior parte desses recursos, se eu não me engano, são oriundos do pagamento de pedágio para a execução dessa obra. Tem o ágio também, se eu não me engano, que é da própria empresa, também tem do Estado. Então, se existe alguma previsão dessa construção, dessas duas passarelas, e, se não tiver, quais vão ser as ações feitas pela Prefeitura e a empresa para a gente trazer segurança para todos esses usuários. O quinto, a construção de uma rotatória que preserve a Capela de São José, sem a proibição do tráfico local. Se existe algum projeto já aprovado no IEFA ou no IFAM para fazer uma manutenção na estrutura física da igreja, todos sabem da história dessa capela, que ela tem décadas de existência. Então, se não tiver, se a gente poderia fazer um encaminhamento aqui dentro da comissão, para a gente mandar um ofício para o IEFA para ver se consegue aprovar um projeto e conseguir recursos, e até mesmo recursos das próprias empresas que podem deduzir o imposto de renda para esse fim. Vamos colocar um outro vídeo para mostrar. Pode passar. Bom, aqui a gente recebeu uma nota técnica da ECO 135, onde os moradores pedem mais transparência. Parece que já tiveram várias reuniões, mas não conseguiam ter transparência e segurança, conforme eu disse. A gente fica bem triste de não ter nenhum representante aqui da ECO 135, mas se a gente tiver algum tipo de dúvida que não forem sanadas, eu comprometo aos empresários aqui que se precisar fazer a convocação, até mesmo de secretários de Estado, nós vamos fazer para a gente trazer transparência e trazer mais respeito para vocês. Está bom? Pode passar. Diante das reivindicações da população, a gente faz uma pergunta bússola sempre nas nossas audiências, que podem nortear a questão. Então, são aqueles pontos que a gente leu, e a gente vai agora passar a palavra para as pessoas poderem falar um pouco das suas reivindicações. Eu gostaria, de forma respeitosa, passar a palavra inicialmente ao presidente da Câmara, o senhor Sávio Rogério, depois eu gostaria de passar a palavra para os empresários, para depois a gente passar a palavra para a gente buscar as informações que nós estamos buscando aqui, para o senhor Lucas Gustavo, e depois a senhora Ana Paula, que está representando o secretário, o senhor Pedro. Então, com a palavra, o senhor Sávio. Primeiramente, eu queria cumprimentar o deputado, em nome do deputado, eu saúdo os componentes da mesa, senhores e senhoras, eu queria dizer da satisfação de estar participando dessa audiência, representando a Câmara, de início, o Legislativo foi procurado pelos empresários Selim e o Samuel, para dar essa força na concretização dessa alça de entrada na cidade. E eu quero destacar aqui que dá falta de intercâmbio, de contato, para que a gente, a comunidade participasse do projeto. Teve algumas reuniões anteriores que eu não tive a oportunidade de participar. Quem participou dessas reuniões foi o presidente anterior e o contato foi bem pequeno em relação até de contato com os vereadores. e a gente ficou meio por fora do que estava acontecendo. E depois que o Selim mais o Samuel nos procurou, a gente passou a ter um contato maior e viu da necessidade dessa mudança. e não só da alça, como o senhor já falou aí mesmo, tem várias coisas que têm que ser feitas, serem feitas, que é o caso de Passarela, a nossa cidade é uma cidade totalmente turística, a localidade onde está Cordsburgo, no município, é quase que se fosse uma cidade polo, a gente tem saída para Santana de Pirapama, para Curvelo, para Paropeba, Araçaí, e depois Sete Lagoas. Então, como se diz, turisticamente, a gente tem essa vantagem e o porquê de não lutar pela melhoria e principalmente na recepção dos turistas, melhorando o nosso comércio e o atendimento à nossa população. Então, essa audiência, ela é muito importante, principalmente pelos detalhes que a gente já falou anteriormente, pela falta de sincronismo e de apoio. Saiu até um áudio aí que a gente, eu achei até um áudio que acho que a população inteira não gostou, porque houve muito questionamento a respeito da alça. A população não entendia, achou que o trânsito tinha que voltar para o centro da cidade, porque não entendeu o áudio. E aqui, essa audiência vai poder esclarecer isso, que a reivindicação dos comerciantes e da população é que tem essa alça de acesso. e, além disso, essas outras reivindicações que a gente reivindica aqui. E é através dessa audiência que nós vamos manter um contato mais direto com o CINFRA, porque eu, particularmente, não entendi como que vai ser a entrada dessa alça pelo projeto que está aqui. O Lucas vai poder explicar melhor, Ana Paula, do CINFRA, porque eu não entendi bem que vai ter um contorno ali para você atravessar com carros que já estão vindo da parte da BR-040. e também reivindicar essas outras coisas que são necessárias pela nossa cidade ser uma cidade turística. Então, eu estou aqui representando a Câmara, mas tem um vereador Laci que está presente também para a gente caminhar junto de mãos dadas para o bem da nossa cidade. Obrigado, presidente, pelas palavras. A gente sabe que houve uma movimentação para tentar buscar transparência nesse cenário, mas eu acho que teve um pouco de dificuldade para trazer. O nosso desejo era fazer audiência pública lá na Câmara Municipal, mas, infelizmente, devido a agendas que teve da própria Comissão de Transporte, onde já tinha tido uma audiência in loco, de acordo com o regimento interno, não é permitido. Então, a gente trouxe para cá, porque senão a gente já teria feito há bastante tempo, quase um mês atrás. Mas nós estamos a tempo agora, se Deus quiser, vamos trazer boas informações. Eu gostaria de passar a palavra agora para o senhor Célio Roberto, empresário local. Boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o Lucas Lasmar, o João, que aqui não está presente, pela força que nos deu desde o início para chegar a conhecer o Lucas Lasmar. Nós fizemos um trabalho conjunto de todos os empresários de Codesburgo, fixando faixas nos comércios, porque agradeceu o Lucas também aqui presente, que nos deu muita força, o Sávio, porque para a gente estar com essa audiência aqui hoje não foi fácil. Então, trabalhamos, não desistimos, e então, agradecer eles, agradecer o João e também o Samuel pela força, o Laurence e todos os comerciantes presentes. E nós começamos a fazer um trabalho conjunto, fixando faixas nos comércios, porque algumas portas para a gente foram fechadas. Então, conversando com os empresários, falamos que nós temos que buscar uma alternativa, porque senão nós não vamos conseguir o nosso objetivo. nós fixamos essas faixas, passou o João, leu essa faixa, foi ao restaurante Sarapalha e perguntou o que estava acontecendo. E com isso, ela passou o meu número para o João, o João me ligou e eu expliquei a situação. E com isso, o João passou o número do Lucas Lasmar, conversei com ele, ele abriu as portas do gabinete para a gente, agradeço muito por isso, porque nessa caminhada tivemos portas fechadas e muito triste isso. Mas Deus encaminhou o deputado aqui e gostaria de agradecer muito. E se Deus quiser, vai dar tudo certo. Obrigado. Obrigado, senhor Célio. Com a palavra, senhor Samuel Corria. Boa tarde, pessoal. queria agradecer os comerciantes, meus amigos, que vieram de longe. Sei que não é fácil largar o comércio para poder estar aqui presente hoje, mas mesmo com o que aconteceu esses dias, tentando desmotivar a gente, a gente está aqui presente. Eu fui uma pessoa que eu acreditei desde o primeiro momento e todo mundo falando que não tinha jeito, não tinha como. E, coincidência ou não, a gente acabou encontrando com o Lucas, que está nos apoiando aqui, está abraçando a causa de Codesburgo, dos comerciantes, para não deixar de sair o acesso. Entra em conversas com o Lucas, o Lucas até falou assim, vocês querem muito pouco, Samuel, vocês, comerciantes, vocês querem só o acesso dentro da cidade, o fácil acesso. A gente não quer que tire o desvio, a gente não quer que mude o desvio. O que a gente quer? Um acesso, tanto na entrada, quanto na saída de Codesburgo. Fácil, um acesso fácil. Para quê? Para que não acabe com a economia de Codesburgo. Codesburgo hoje não tem grandes empresas, tem um comércio local lá, que, com essa estrada, cresceu muito. Eu posso tirar, de exemplo, minha padaria. Eu tenho uma padaria lá, que eu tenho 36 anos que eu tenho padaria em Codesburgo e a padaria foi crescendo cada dia mais. E os outros comércios, todos cresceram com esse movimento. Então, a gente não quer que isso acabe. Codesburgo era chamada a terra mais dos idosos, que iam para lá para poder ficar lá e descansar. Os jovens tinham que ir embora, hoje os jovens querem ficar. Tem muitos empregos em Codesburgo. Então, o que a gente está pedindo a Eco, a CINFRA, ao Lucas, é só para que o acesso fique, que deixe o acesso, que não acabe com o Codesburgo. E, para isso, a gente quer os projetos que, até hoje, nem a Prefeitura não tem o projeto, vai fazer uma obra desse tamanho lá dentro de Codesburgo e não tem o projeto, a Prefeitura não tem. Então, o que a gente quer da Eco, da CINFRA, é que apresente os projetos. O que a gente quer é que deixe Codesburgo com um crescimento, que deixe Codesburgo sobreviver. É uma cidade pequena que está crescendo e a gente quer que cresça cada dia mais, que a gente sinta orgulho de Codesburgo. E, para isso, a gente está fazendo esse pedido mínimo, tanto para a Eco, quanto para a CINFRA. Então, é o que eu penso aqui. E, assim, a gente moveu, desde lá de trás, que a gente vem conversando, vem mobilizando, baixa assinado, vai em um lugar, vai em outro, até conseguir chegar aqui. E, assim, eu acredito a todo momento, e, se Deus quiser, vai dar tudo certo, com o apoio, mais uma vez, do Lucas, que nos abraçou com essa caminhada. Obrigado, senhor Samuel. Vou passar a palavra para o senhor Laurence Giovanni, para usar... Por favor. Boa tarde a todos. Boa tarde, deputado. Quero te agradecer aqui pelo seu empenho, pela sua coragem de nos representar. Realmente, as cidades do interior, principalmente as cidades pequenas, as cidades têm muito pouco apoio de parlamentares. E eu fui... Eu sou filho de Cotiburgo e fui convidado em uma reunião, um tempo atrás, para discutir sobre essa questão da alça. E o Lucas, o secretário, já havia falado que já tinham feito várias reuniões com a CINFRA, com o governo do Estado, com... Enfim, e já estava tudo determinado como seria o desvio. Fui procurado pelo Samuel, pelo Celim, para apoiar essa questão da alça. E eu achei que poderia acontecer. Só que, da forma que eles estavam fazendo, eu achei que não surtiria muito efeito. E eu disse a eles que deveriam procurar um parlamentar para que o parlamentar tomasse frente desse assunto. Eles disseram que o deputado Douglas Mello, que é um deputado que é da nossa região, estava dando apoio, mas que não tinha tido o efeito que eles procuravam. E, de lá para cá, o Célio teve a oportunidade de colocar essas faixas e chegar até o senhor. Então, eu quero agradecer pelo empenho do senhor e dizer mais que Codisburgo, às vezes, fica desguarnecido de certas informações que são necessárias para a população. Não somente no tocante a essa obra, mas em vários outros aspectos que eu queria pontuar aqui com o senhor, até porque, se o senhor está nos dando esse apoio, acredito que a gente pode prosseguir com muito mais. Então, é muito louvável que a gente conseguiu essa alça, igual o vereador Sávio disse que, às vezes, a população não entendeu muito bem. Eu fui perguntado várias vezes sobre como que seria isso, se o trânsito ia sair ou ia ficar na cidade. Aí a gente explicou que havia uma alça para dar acesso a aquelas pessoas que queriam um acesso melhor, já tem um acesso, mas um acesso mais fácil para as pessoas que querem seguir dentro de Codisburgo. Isso é muito bom para o comércio, sim, e deveria ter sido feita. Mas existe uma questão muito maior que essa. O senhor tocou num ponto que Codisburgo é uma cidade turística, uma cidade com um nível cultural elevadíssimo, diga-se de passagem, o nosso saudosíssimo João Guimarães Rosa, que, inclusive, eu quero abrir aspas aqui, um dia desse foi entregue de medalhas do João Guimarães Rosa, e veio uma reitora da Universidade Federal de Montes Claros e disse uma coisa muito importante. Eu estudo Guimarães Rosa há 30 anos e fui convidado a fazer uma palestra em Paris, na França, sobre Guimarães Rosa. Quando eu cheguei lá, me perguntaram, eu falo na língua inglesa, que é a língua universal? Aí, o reitor da faculdade de Paris disse, não, você vai falar em português. E ela, sim, ficou espantada com aquilo, falou, não, você vai falar em português, porque todos esses aqui aprenderam português para estudar Guimarães Rosa. Então, olha para ver a grandiosidade desse nome. Então, quanto mais acesso as pessoas tiverem dentro de Codesburgo, quão mais fácil seria ou será o acesso mais importante para a nossa cultura e para o nosso turismo, que hoje não é só somente o comércio, assim como o comércio, nós temos várias oportunidades de emprego, de geração de renda, que é o nosso turismo e o nosso Guimarães Rosa, que nós ganhamos de graça. E outra coisa, deputado, aproveitar a oportunidade aqui, nós temos um gargalo hoje em Codesburgo, que eu gostaria de convidar o senhor para fazer parte desse nosso grupo que estamos lutando por isso, que é um asfaltamento que liga Codesburgo a Santana de Pirapama. São 46 quilômetros e é de onde sai 90% ou mais da nossa produção rural e liga ao complexo da Serra do Cipó. Então, a nossa cidade é uma cidade turística, culturalmente, mundialmente conhecida e que liga um complexo inteiro. E eu vejo aí que o senhor não tem medo de falar as coisas. E nós precisamos de gente desse jeito. É de gente que segura na nossa mão e caminha junto conosco. Então, quero agradecer o empenho do Celim, do Samuel, que foram os precursores desse projeto, dessa mudança. Inclusive, eu disse a eles na reunião em que eu estive presente, alguém disse, não vou citar nome, acho que não é necessário, que já estava consolidado o desvio que não poderia mudar. E eu simplesmente falei, mas é um projeto. Qualquer tipo de projeto pode ser mudado. Se a gente começa um projeto na nossa casa, vê que não vai dar certo, você pode mudar o projeto. Agora, tem que ser conversado, tem que ver se esse projeto é viável economicamente. Eu queria agradecer aqui, também, à Secretaria de Infraestrutura pelo empenho de vocês, porque, se não fossem vocês também, a ECO poderia tomar a decisão que quisesse. Infelizmente, ela não está presente para nos dar mais informação, mas isso é desnecessário para o momento. O importante é a gente saber que nós conseguimos mexer nesse projeto, que vai ser benéfico para a nossa cidade, comercialmente falando, e sobre esses outros aspectos. E o Lucas, pelo empenho também, um menino novo, um menino inteligente, um menino que vem tomando frente da Secretaria de Planejamento com uma responsabilidade muito grande e aos nossos presentes que Codesburgo tem uma vantagem. Codesburgo, quando precisa, a população se une. Muito embora não venham nas reuniões, mas elas se unem em algum sentido para melhorar. Então, eu quero te agradecer muito, deputado, e pedir ao senhor que esteja presente junto conosco para a gente caminhar junto aí. Obrigado, viu? Conte comigo. Obrigado pela contribuição. Vou passar a palavra para o senhor Lassi, vereador de Codesburgo. Boa tarde a todos. Boa tarde, deputado. A gente tem essa luta lá que a gente está ouvindo já, mas a gente está só ouvindo que é o projeto mesmo do desvio e a gente praticamente, acho que quase nenhum de nós viu. Estou só a ver falando. Eu vi um pouquinho do projeto que o Lucas tem um esboço que conseguiu através de várias dificuldades que teve para conseguir esse projeto. Eu vi, pelo projeto anterior, eu vi várias falhas. primeiro que na época que foi falado que era por conta do patrimônio histórico de Codesburgo para não ser danificado. Hoje eu vejo que lá, pelo projeto, o patrimônio principal, que é a igrejinha, pouco vai ser benéfica para ela, porque o entorno dela praticamente vai ser o desvio que vai passar relando nela de novo, não vai ter muito benefício para ela. E outra coisa, o comércio. a gente estava olhando lá no projeto, só tinha uma alça de entrada que era para a gruta de Maquiné. Nós temos duas ruazinhas que não tem capacidade nenhuma nem passar ônibus. Como é que vai entrar dentro da cidade? A outra entrada, lá por cima que ia dar chegada, que nós só tínhamos como entrar, saíram, tínhamos que voltar na gruta de novo para sair. Então, acho assim, tem que fazer essas mudanças para ter o acesso, igual, o que mais problema maior é carro grande, caminhão, ônibus grande, mas tem que ter o acesso dentro da cidade. O comércio lá de Coisburgo, a padaria do Samuel mesmo, eu conheço lá e moro em Coisburgo há 30 anos. Eu conheço lá desde quando eu mudei para Coisburgo. A padaria do pessoal do Samuel tinha cinco funcionários. hoje deve ter uma média de 30. Então, assim, é uma média que eu estou falando. Então, eu não sei quantos funcionários tem. Aí, você imagina, para passar os turistas, igual os carros, igual o deputado falou, principalmente da saúde, que eu sou da saúde, passa a casa da saúde toda hora lá, que a gente vê, de Itaubim, só de todo lugar você vê carro, com velo. Então, vai tirar, não só dele, do comércio dele, de todos os comércios que estão na alça ali. E outra coisa também, eu vi lá, pelo esboço do projeto, não tem uma passarela. Eu mesmo faço, agora tem uma paradinha que eu tive um probleminha, eu faço caminhada no caminho da gruta, eu vou atravessar no meio dos carros, não tem uma passarela, não tem nada. Então, acho assim, tem que olhar isso tudo, igual a população, teve um vídeo, igual esse vídeo que saiu aí, o pessoal estava achando que o desvio não existia. Aí, eu teve muito, me procurou, eu falei assim, não, gente, o desvio vai ter, mas vai ter uma alça, mais fácil para o pessoal entrar, tanto vindo de Seta Lagoa, quanto vindo de Covelo. Então, vai melhorar para a Codesburgo, que o comércio também ajuda todo mundo e todo mundo ajuda o comércio. E se nós não fizermos ajudar todos, aí tem uns que lá, que tem uma escola, que vai ser projicial, que eu levo aluno. Eu faço, tem que ter uma sinalização, antes de chegarmos, uns tempos atrás, a prefeitura tinha um funcionário na porta da escola, já tem uns oito meses, que não tem, que eu acho que nós, vereador, nós até conversamos lá na Câmara, para voltar o rapaz lá para a segurança, parar o trânsito, para os alunos atravessarem. Então, acho que nós temos que fazer essa mudança. Mas, o Codesburgo está precisando, não igual o Laurence falou aqui, a 381, 231, para Santana de Ipirapama. Nós estamos passando de óleo, pelo menos um patrulhamento, hoje não tem. o deputado, na época, tem um deputado que falou com nós assim, vai ter um projeto que vai entrar para fazer o asfalto. Eu sou vereador, eu falei assim com o pessoal lá, eu acredito que um dia vai ter asfalto, mas não agora, de dois, três, quatro anos, que a gente só vê o governo falando que não tem dinheiro. Então, a gente tem uma esperança. Mas, se fazesse um patrulhamento em três em três meses, ajudava a gente muito lá. E, no mais, é só muito obrigado para todos. Obrigado, vereador Lassi. Lassi, eu tenho uma situação dessa bem parecida lá em Univeira, que, antigamente, o DR fazia licitação, não sei como é que está lá da região, porque lá o nosso contrato ainda é antigo, é de cinco anos atrás. Na verdade, de dois anos atrás. O anterior, a medição, que a empresa que precisava serviço de manutenção nas estradas rurais e estradas pavimentadas, era da seguinte forma. Ele tinha que comprovar a execução nos termos do contrato. Hoje, é o contrário. Quem tem que fiscalizar é o DR. Aí, tem sete itens, que, se ele não cumprir, naquele quilômetro, corta o quilômetro todo. Vamos investigar se esse trecho da estrada rural, ela está no contrato, porque, se não estiver e não estiver fazendo manutenção, e vão verificar se está sendo pago. Porque, se tiver, pode correr um grande risco de estar pagando. E aí, entra essa situação de fiscalização. Então, o que eu acho que é importante a gente destacar aqui, é que, quando o governo quer trabalhar para ofuscar deputado, eles resolvem rapidinho. Só que, para fiscalizar, não. Eu vou ficar no pé deles agora para saber como é que eles estão conduzindo nesse trabalho. Então, o senhor, como vereador, pode pedir a cópia do contrato, que lá é muito claro como é que tem que ser feito e, talvez, está acontecendo isso. Está bom? Vou passar a palavra agora para o senhor Lucas Gustavo, ou a gente pode tentar fazer uma coisa aqui, se a Ana quiser falar primeiro, o que vocês acharem melhor. Pode ser? Então, vou passar a palavra para a senhora Ana Paula de Souza, que está representando o secretário de Estado de Infraestrutura, Pedro Bruno. Obrigado pela presença. Boa tarde a todos. Boa tarde, deputado. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite, a oportunidade por estar aqui nessa casa hoje representando o Estado, na figura do secretário Pedro Bruno. e também agradecer a oportunidade de vir falar de um projeto, de uma obra que é tão importante para o município de Cordesburgo. Eu preparei uma apresentação. Bom, então, a rodovia hoje, LMG 754, ela foi concedida pelo Estado de Minas Gerais através de uma concorrência internacional, a 006 de 2017, pertencente ao lote que nós denominamos lote BR 135. Em junho de 2018, houve, então, assinatura do contrato de concessão 004 de 18, entre o Estado de Minas Gerais e a concessionária é com 35. Esse lote, ele é composto por 364 quilômetros de extensão, contemplando, então, as rodovias BR 135, LMG 754 e MG 231. No contrato de concessão, estão previstos diversos investimentos da ordem de 3,6 bilhões de reais, dentre eles, faixas adicionais, acostamentos, sendo que esses acostamentos em sua integralidade serão executados na rodovia LMG 754, numa extensão de 80,2 quilômetros, considerando os dois sentidos da rodovia. Obras de duplicação estão sendo executadas hoje, ali no trecho, entre o trevo da BR 040 e o município de Corinto, sendo que essas obras de duplicação serão concluídas até junho de 2024. E, dentre os investimentos, está previsto aqui o contorno de Coedisburgo. Então, já é uma obra original do contrato da ordem de 21 milhões de reais. Essa demanda pelo contorno, pelo desvio, ela surgiu de uma ação civil pública do Ministério Público de Minas Gerais, em face do DR, e o pedido dessa ação civil pública era a obrigação de realizar um projeto de desvio de trânsito pesado na Rua São José, sobretudo para a proteção do patrimônio histórico-cultural, que é a Capela de São José. Até que essa obra do contorno de Coedisburgo seja concluída, como medida paliativa, foi publicada uma portaria pelo Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem, 3.744, que restringe a circulação dos veículos de carga com configuração acima de dois eixos na rodovia LMG 754, com o intuito da preservação do patrimônio histórico. E essa portaria ainda determina que a restrição perdure até que sejam concluídas todas as obras do contorno de Coedisburgo. Então, essa portaria será extinta quando a operação do contorno for iniciada. Então, o contorno de Coedisburgo, como já mencionado anteriormente, é uma obra original do contrato, foi prevista originalmente, tem como principais pontos a proteção ao patrimônio histórico-cultural do município, assegurar a segurança viária dos residentes, sendo que na Rua São José a gente tem ali, como já dito aqui, diversos municípios, diversos empreendimentos, o comércio, a prefeitura municipal, a escola estadual Mestre Candinho, o lar dos idosos, a Câmara Municipal, entre outros empreendimentos e tipos de comércios, e aumentar também a fluidez e a trafegabilidade dos usuários da rodovia, sobretudo aqueles veículos que estão de passagem pelo município de Coedisburgo, que são veículos de carga, que só estão, que são aqueles veículos que fazem o trajeto de longa distância. Eu trago aqui para vocês, então, o projeto viário que hoje está sendo detalhado pela concessionária, nós não temos ainda o projeto executivo, ele está sendo detalhado para protocolo na CEINFRA, mas ele já está alinhado com a equipe técnica da secretaria. Essa obra hoje, ela prevê, então, três dispositivos de retorno em nível para que os usuários da rodovia possam acessar o município de Coedisburgo. O projeto, ele segue todas as especificações técnicas definidas no contrato de concessão e em todas as normas vigentes de engenharia. Ele considera as características topográficas da região com o objetivo de assegurar a geometria adequada, aqui a gente considera inclinações, rampas, aclives, declives, tem todas essas questões técnicas que precisam ser consideradas para o conforto e a segurança do usuário, e também é um projeto que gera, visou gerar o menor impacto ambiental e social. Aqui, eu gostaria só de mencionar que nós recebemos alguns requerimentos desta casa, por meio do deputado estadual, o senhor Douglas Mello, que encaminhou para a gente o ofício do município, até do senhor Lucas, secretário de Planejamento. Neste ofício, existia ali uma série de pleitos para alteração e adequação desse projeto viário, não este que eu mostrei, porque aqui eu já trago para vocês alterações e adequações que nós fizemos nesse projeto viário em atenção às demandas do município. Então, esse projeto já foi revisado e eu quero trazer aqui essas boas novidades, imagino assim, para vocês em primeira mão. Então, com relação ao acesso sul, será construído, implantado um dispositivo do tipo retorno em nível. Uma das questões trazidas nesse ofício do secretário Lucas foi em relação à segurança para quem está saindo do município de Cordesburgo com direção MG231 sentido BR040, uma vez que vai ter que pegar a alça de acesso, o retorno para voltar para a rodovia MG231. Então, hoje, este tipo de dispositivo é extremamente seguro, a gente considera que todas as questões técnicas de engenharia, quando você tem um dispositivo desse tipo, você tem a pista, a faixa principal, que tem o fluxo de maior velocidade do contorno, mas você tem também faixas de aceleração e desaceleração segregadas, que permitem a integração desse veículo que está entrando no fluxo corrente ou deixando esse fluxo corrente com segurança. Certo? Então, para este local, para esta região, a solução técnica mais viável que nós encontramos foi este tipo de dispositivo e ele é, sim, um dispositivo seguro. Com relação ao portal do município, ele ficou aqui, aqui nessa imagem, ele está localizado entre as alças, mas a nossa ideia é que não continue dessa forma. Nós trazemos aqui uma possibilidade de remanejar o portal, de que já tínhamos até conversado isso numa outra oportunidade que nós encontramos no DR, na sede do DR aqui em Belo Horizonte, onde há a possibilidade de remanejamento desse portal para parte externa do entroncamento, ou seja, de remanejar o portal mais a sul, para que todos os usuários que estejam entrando e saindo do município possam passar pelo portal que nós conhecemos e sabemos da importância que o portal tem para o município, importância histórica e tudo mais. Bom, o dispositivo para acesso à gruta de Maquiné e ao município de Cordesburgo será o do tipo rotatória alongada, da mesma forma que o retorno anteriormente mostrado, é um dispositivo seguro, ele também contempla, além da faixa de fluxo corrente principal, as faixas de aceleração e desaceleração para saída e entrada do dispositivo. Esse tipo de dispositivo está sendo bastante implantado na rodovia BR-35, que é uma rodovia que tem um fluxo maior do que aqui no caso da MG-231, da LMG-754, então, nós garantimos a segurança do dispositivo, ele é completamente utilizado nos dias de hoje. Neste local, nos foi pedido também, no mesmo pleito que nós recebemos da Secretaria de Planejamento, uma passagem de pedestres, dizendo da demanda que existia nesse local de ciclistas, pedestres que fazem caminhada. Para este local, nós já incluímos no projeto uma passagem de pedestres, não será uma passarela, será uma passagem elevada, com toda a sinalização extensiva que o tipo de dispositivo requer, é também um dispositivo muito utilizado, seguro, ele vem com toda a sinalização extensiva, com taxa, taxões, pintura, placa vertical, sinalização horizontal, placa, e, ainda, se não for o suficiente, nós podemos avaliar a implantação de dispositivos de controle de velocidade, radares para esse local, para garantir toda a segurança aos pedestres da região. Em relação ao povoado do Onça, também havia um pleito para uma passagem de pedestres, para essa região, a gente, a secretaria, em conjunto com a equipe da concessionária, vai avaliar a viabilidade de implantação dentro do contrato de concessão dessa passagem, seja do tipo elevado, como será construído aqui na interseção com a MG421, ou algum outro tipo de dispositivo que seja mais adequado de acordo com a demanda do local. É importante dizer que essas alterações que nós conseguimos fazer até o momento, elas não geraram impacto econômico-financeiro no nosso contrato de concessão. Uma vez que nós temos um contrato firmado, celebrado com a concessionária, qualquer alteração que seja feita dentro desse contrato, obviamente, o Estado precisa equilibrar esse contrato novamente. Então, seria um dinheiro que o Estado teria que investir no contrato de concessão para a implantação dessa obra, desse dispositivo para a passagem de pedestres. Mas essa demanda será avaliada para o povoado de Onça, e, assim que a gente tiver em posicionamento, a gente irá comunicar ao deputado, assim que a gente já tiver um posicionamento sobre isso. Em relação ao acesso norte, que eu acho que era a demanda principal do município, uma vez que ele, na concepção anterior de traçado, os usuários que estavam vindo de Curvelo para entrar no município de Codesburgo, tinham que andar até este acesso da MG421, ali para a Gruta de Maquiné, para conseguir acessar o município. Então, nós acolhemos o pleito do município, que realmente era algo que seria um impacto para a população da região. Tivemos ali também uma questão com a estação de tratamento de esgoto da Copasa. Essa obra não está embargada, viu, deputado? Nós já conseguimos vencer essa etapa, então fizemos essa concepção de projeto levando em consideração a estação de tratamento que existe ali, em conjunto com o pleito do município, de forma que os usuários que trafegam hoje no sentido Curvelo, Codesburgo, por este tipo de dispositivo que é um retorno em nível, possam acessar neste local o município de Codesburgo, se assim desejar, passando, então, pelo portal Grandes Sertões, Grandes Sertão Veredas. Então, eles podem acessar a partir deste momento, passando pelo portal, passando pela Capela de São José. Já estou finalizando. de modo a atender essa questão da estação de tratamento, o pleito do município, nós fizemos essa alteração no dispositivo de acesso ao município de Codesburgo, com essa finalidade de que todos os usuários que desejam entrar no município de Codesburgo, possam acessar desde o início e passando pelo portal do município. Eu queria fazer um questionamento. É o último. Obrigado pela apresentação, senhora Ana Paula. Gostaria de fazer uma pergunta a todos para a gente fazer de forma democrática. A gente espera a apresentação do Lucas para depois a gente abrir as palavras, que se precisar voltar na apresentação para a gente fazer as perguntas. Pode ser, presidente? Pode. Porque aí fica mais sequenciado, que aí talvez a palavra do Lucas vai sanar as nossas dúvidas, mas eu vou abrir a palavra para todos quem quiserem participar, está bom? Pode ser? Então, com a palavra o senhor Lucas, que é secretário de Planejamento do município de Codesburgo. Boa tarde a todos. Em nome do deputado Lucas Lasmar, eu cumprimento a mesa e a todos os presentes. Gostaria de agradecer ao deputado por promover essa audiência pública, embora sim que boa parte da demanda já foi estanada como apresentada aqui, é sempre importante discutir as demandas do município, principalmente o município de Codesburgo, que a gente está lá no interior de Minas, assim como o senhor também é do interior, então é sempre importante. Gostaria de dar uma cronologia dos fatos, assim, breve, o que aconteceu para a gente chegar até aqui. No mês de março desse ano, a empresa concessionária Eco 135 esteve na prefeitura já anunciando o início dessas obras do desvio, assim como a gente aguardava, estava previsto no contrato de concessão, entretanto, já apresentou o projeto aprovado pela gerência de concessões do DR. E nessa apresentação a gente fez uma série de questionamentos quanto a esse traçado, inclusive até mesmo antes do comércio iniciar esse movimento aqui, a gente já tinha detectado esse problema de acesso, que era o principal problema que a gente tinha nesse projeto, era o acesso para quem vinha do Norte de Minas, para quem tentava acessar para o Curvelo, e a gente detectou inicialmente quatro demandas, que era esse acesso de Curvelo, a segurança dos pedestres, que a gente, todos da cidade sabem que ali seria um ponto de caminhada, hoje é utilizado, continuará sendo, e com esse aumento do fluxo de veículos que a gente já teve na cidade, outros locais que passaram esses veículos, a gente já teve problemas de mortes devido a isso, de atropelamentos, então a gente já preveu que isso poderia acontecer nessa nova alça, essa nova alça de acesso, então a gente solicitou essa segurança para os pedestres, que até já foi apresentado aqui, que haverá agora a passagem de pedestre elevada, e a gente ainda vai discutir essa questão do acesso povoado do Onça, porque ali é um pouco mais complicado, porque ali engloba a saída da cidade, o fluxo de veículos vai ser muito maior do que o fluxo de veículos onde está a Gruta do Maquinê, ainda tem que demandar esse estudo. A gente também tem essa questão da preservação da igreja, da Capela de São José, que é o marco de fundação da cidade, é uma capela fundada no ano de 1883, então é uma capela centenária, que está passando por problemas de rachadura devido ao fluxo de veículos, até por isso, a época, pelo aumento desse fluxo de veículos que impactou socialmente os moradores dessa rua, também da capela, a capela está sofrendo lá, até já antecipando uma das demandas aqui que foi apresentada até pela Câmara, pelo vereador, que é a questão da capela de São José, se há previsão de reforma, a prefeitura já fez um laudo local, foi percebido que, no momento, não há risco de desmoronamento do local, e, através do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural, já consta a previsão da reforma da primeira etapa, que é a parte estrutural da capela, para acontecer ainda no ano de 2024, já está com o setor de engenharia do município, finalizando esse projeto de reforma, para depois o município ver se, através do IEFA, do IFAN, de algum desses órgãos, consegue a gente fazer a restauração do prédio, assim como um todo. E a questão dos portais da cidade, a gente tem o Portal Grande Sertão, que a entrada da cidade não passaria mais por ele, além do impacto ambiental também, a gente estaria desprezando um Portal Grande Sertão, que, inicialmente, era até para ser instalado no aeroporto de Confins, e foi levado para Cordsburgo, justo pela importância de Cordsburgo na obra de Guimarães e Zosa, por ser a terra natal, e ali ser o portal de entrada, foi levado para Cordsburgo, e agora, com essa alça de acesso, a gente minimiza os problemas econômicos, que é, através da, permitir o acesso de veículos aos centros de Cordsburgo, por esse acesso não consegue passar veículos maiores, então, irá minimizar os impactos à Capela de São José, que também eram, mesmo que houvesse o acesso, era uma preocupação, os danos à Capela de São José, a gente até pleiteou junto ao DR, a Eco, se há possibilidade de efetuar a desapropriação de um terreno ao lado da Capela, para que seja feito o distanciamento da via, de forma que impacte menos a estrutura da Capela, isso, por enquanto, ainda não teve andamento, mas está sendo analisado pelo governo do Estado, para que a gente amplie a praça e não tenha mais o problema desse patrimônio histórico, que é o que nos preocupa muito, mas, agora, com esse acesso, a gente resolve, minimiza os problemas econômicos, porque a gente, pela Prefeitura, quer parabenizar todos os comerciantes ali da Rua São José, porque, nos últimos anos, a gente tem visto um desenvolvimento muito grande, uma geração muito grande de empregos da cidade, assim, eu, como Secretaria de Planejamento, é um interesse que nossa cidade desenvolva cada vez mais economicamente, de forma sustentável, e é o que a gente está tratando aqui. E, da forma social também, a gente, com esse acesso, com essa via de acesso, a gente resolve o problema social, porque era a demanda dos moradores ali da Rua São José, que ali é um ponto e cinco muitas residências, e o pessoal se preocupava muito na questão do fluxo de veículos ser muito grande, principalmente, final de semana e feriados, e ainda tem essa disposição dessa rua da escola Mestre Candinho, até Junta Eco 135, a gente conseguiu, agora, nesse ano de 2023, fazer uma nova sinalização do local, então, houve uma nova sinalização da faixa elevada presente em frente à escola, foram feitas novas sinalizações horizontais, verticais, e a gente está tentando Junta Eco, Junta UDR, o que a gente consegue fazer para maximizar essa segurança dos estudantes da escola Mestre Candinho, que ainda é uma coisa que preocupa o município, e a gente tem que resolver cada vez mais, dar mais segurança. Mas, a gente escutou o começo, a gente conseguiu essa alça, agradecer a CENFRA e o DR, que sempre nos receberam muito bem lá, sempre ouviram a nossa demanda, agradecer aqui, em especial, primeiro, ao deputado João Vítor Xavier, está aqui o Paulo, que também nos ajudou cobrando essa demanda, especialmente o deputado Douglas Belo também, que foi o que a gente, como era um deputado da nossa região, a gente ficou muito com ele, para que ele ajudasse a prefeitura nessa demanda, ajudasse a região dele, e a gente chegou antes, ontem, essa resposta de ter essa via. Mas, ainda, a gente ainda tem um problema, que até, que estava conversando com a Ana Paula, que não foi citada ainda aqui por ninguém, que é a questão do acesso ao bairro Sagarana. a saída desse desvio dos trânsitos da cidade está obstruindo a entrada para o bairro Sagarana. Mas, a gente, hoje, isso junta-se em infra, a gente vai até fazer um novo documento, porque, na análise prévia, a gente viu que, um simples ajuste na execução, na localização das alças de acesso, a gente consegue resolver esse problema, que seria o quinto ponto, que é um dos pontos que ainda faltam resolver, mas, ainda, já está a caminho de resolver. Então, nesse tempo, a gente teve três reuniões do DR, duas na CINFRA, a gente sempre teve tentando resolver, isso já vão nove meses que a gente está nessa batalha, até esse projeto da alça, já vai para 45 dias que estava sendo debatido entre o DR, com a ECO, com a CINFRA, a coisa que demorou muito. E, só, assim, para reconhecer o trabalho nosso lá da prefeitura, eu queria, assim, o prefeito José Maurício, ele designou sempre nas reuniões, participaram o vice Aldaim Marques, o engenheiro Henrique Alvão, com a técnica também, Juliana, esteve presença nas reuniões, teve o secretário de gabinete Gabriel, que também ajudou muito nessa parte, o secretário Francisco, pessoal de Coasulho, chamando Chiquinho, representando a Câmara, sempre teve o vereador Ney Freitas, que era o antigo presidente da Câmara no ano anterior, e eu estive presença lá nessa reunião. Então, na transparência até, a gente sempre esteve conversando com o Célio, a gente sempre esteve ouvindo as demandas do comércio, ouvindo as demandas da população, e ouvindo também as demandas dos proprietários de terreno, que também passaram por desapropriação, foram outros impactados para a situação lá, que também reclamam questão de valorização do terreno, mas, creio que tudo que a gente, pela prefeitura, pela administração municipal, que pôde ser feito, a gente corre atrás, a gente está aberto para o comércio, para a população, para o pessoal, os donos de terreno, de forma geral, para escutar todas as demandas, o que for possível, depender da administração municipal, a gente vai correr atrás, tenho certeza que a Senfra também está aberta lá, que já colocou as portas abertas para a gente ajustar esses pontos que ainda faltam, são os gargalos que ainda faltam resolver, mas dizer que 90% da demanda já foi resolvida, agora esses 10%, a gente, agora que está começando a execução, a gente vai conseguir resolver, e agradecer novamente o deputado por essa audiência pública, e colocar, convidar para visitar a nossa cidade lá. É um prazer. Obrigado. Obrigado, Sr. Lucas. Lucas, eu gostaria de só fazer um pedido. Teria como você conseguir disponibilizar para nós o projeto, para a gente poder estar colocando no site da Assembleia? Essa questão do projeto foi até uma questão que a gente teve problema na Prefeitura para ter acesso a esse projeto. A Econ 3.5, quando teve no município para anunciar que estava iniciando a execução, apresentou algumas pranchas lá, foi que a gente fez o questionamento. a gente tentou acesso a esse projeto com a Econ 3.5, a gente não conseguiu. A gente conseguiu o croquis através de um projeto de desapropriação de um terreno. Aí, através desse croquis do projeto de desapropriação de um terreno, que a gente levantou os pontos que a gente conseguiu visualizar lá. Ainda há um outro ponto, até que eu não cheguei a citar aqui, que é um ponto até que tem fruto de um último ofício que foi encaminhado a ser infra, que é a questão que, nas últimas reuniões que a gente teve, a gente pediu acesso à íntegra desse projeto. A gente não conseguiu acesso até o momento também, ao projeto executivo, a gente conseguiu só as imagens básicas, assim, até, acho que até a Cainfra falou aí que não teve acesso ao projeto executivo, parece que foi tudo executado pela Eco. E a gente também estava pleiteando esse acesso, porque, no momento em que a prefeitura teve acesso à íntegra do projeto, inclusive, foi identificado alguns problemas nesse projeto, que também foi fruto do último ofício que a gente caminhou, que é erros nas placas de sinalização, principalmente de nome de pontos turísticos da cidade, de acesso de bairros, que a gente também pleiteou o acesso para poder regularizar isso, mas como seria uma segunda etapa após a execução do projeto, seria a fixação das placas, ficaram de passar, posteriormente, a gente também continua cobrando o acesso à íntegra desse projeto, que a administração não teve acesso. Sr. Lucas, não existe uma empresa ir para o município executar um projeto sem o projeto aprovado na Secretaria de Obras. Vocês têm a força de até mesmo fazer uma notificação com prazo, se não for apresentado, o município tem autonomia para embargar a obra enquanto o projeto não for aprovado, porque, com toda a cidade, Codisburgo não tem dono, não é da ECO 35, não, ele tem que chegar lá e ir na prefeitura e respeitar todo o trâmite, a lei orgânica do município, o código de obras, principalmente, a gente precisa saber qual que é o projeto pluvial da obra, qual que é o projeto viário de sinalização, de iluminação, nós acabamos de receber informação que vai ter uma passarela elevada, desculpa, uma passagem elevada para chegar à gruta. Como vai ser isso? o secretário de obras e o prefeito, até mesmo a Câmara, tem autonomia de, legalmente, falar assim, opa, peraí, você quer vir aqui e nós queremos te receber muito bem, mas quem manda aqui somos nós. Assim, eu fiquei até em dúvida, até peço desculpa porque eu falei isso com o Célio Samuel, eu falei assim, nenhuma obra em um município começa sem o projeto aprovado, isso é o básico de tudo. então eu acho que a gente pode buscar a lei orgânica do município até o Código de Obras para poder entender isso. Ali até que, devido ao parcelamento de solo e tudo, ali é uma área rural, então não entraria na legislação da infraestrutura urbana. Mas, de toda forma, a gente pleiteou junto ao DR e o DR ficou de dar acesso a isso para a gente, porque como foi aprovado pela gerência de concessões do DR, eles ficaram de passar esse acesso para a gente até ser interessante se o DR estivesse presente, porque a gente cobrou disso há dois meses atrás, o acesso à íntegra desse projeto que o município, até o momento, a gente não conseguiu ter acesso. Com a palavra, senhora Ana. Só para deixar claro, com relação ao projeto, como houve a modificação, então ainda existe um projeto funcional, que é um projeto básico para início e detalhamento, para basear o detalhamento para se ter o projeto executivo. No projeto executivo é onde você tem todo o detalhamento da sinalização, de tudo que vai compor ali aquela obra viária. Então, este projeto executivo está sendo detalhado neste momento. Ele ainda não foi protocolado, nós ainda não temos oficialmente, nós temos ali o projeto funcional, mas o executivo ainda não. Então, Lucas, até me comprometo aqui com você de que assim que nós, Estado, tivermos esse projeto protocolado, que a concessionária irá encaminhar para nós, nós encaminharemos para conhecimento do município. não faz o pedido de providência. Bom, assim, eu fui secretário de saúde cinco anos, nós tínhamos mais de 200 estabelecimentos que ele tinha que ter o vará de construção, para iniciar a obra, ele tinha que ter o vará de funcionamento, tinha que ter o vará sanitário, que era pela secretária de saúde, para depois começar a funcionar. Eu, com todo o respeito que eu tenho a todos aqui presentes, mas a Eco está cometendo um crime e atropelando a todos, porque ela vai começar a executar, vai começar a botar o asfalto, aí o projeto executivo só vai se aprovar quando estiver tudo pronto, porque não tem não tem consulta popular sobre essas questões. Projeto mal elaborado com própria sinalização de bairro e de gruta. Então, você imagina o que pode acontecer. Então, temos aqui o presidente da Câmara, o secretário de planejamento, notifiquem a Eco e falam o seguinte, olha, se no prazo de 15 dias não for apresentado o projeto executivo, nós vamos embargar a obra e chamar uma outra reunião. se precisar chamar uma outra reunião aqui na Assembleia Legislativa, vocês podem contar comigo. Mas é um desrespeito à legislação municipal, até por vários pontos, até mesmo de fiscalização. Qual empresa que vai executar? Ela vai emitir a nota fiscal e recolher o ISS aonde? Porque vão ter a arrecadação, a obra vai trazer arrecadação para o município. Tem que ter quinaia de obra para poder cadastrar na Receita. São vários aspectos que iniciam pelo Alvará de obra emitido pelo secretário de obras. Então, acho que isso é importante para a gente destacar aqui. Eu vou passar a palavra agora para o senhor Sérgio, depois vou passar a palavra para o senhor Sávio, que é o presidente da Câmara, e depois vou abrindo para todos que quiserem tirar suas dúvidas. Eu sei que no momento que o Sávio abordou, ele pediu para que a apresentação da senhora Ana estivesse no último slide, onde tem a questão do trivo. com a palavra o senhor Sérgio. Eu gostaria que voltasse o slide, onde mostra a capela São José. Então, todos que conhecem Codesburgo, o asfalto ali está muito próximo à capela. Volta mais um, por favor. Onde tem a praça lá? Praça Grande Sertão Veredas. É no último que está o trivo. Isso. O penúltimo. É o penúltimo. Eu preciso da praça. Só para adiantar aqui, a minha preocupação também, porque eu olho o lado do comércio e vamos também zelar pelo patrimônio histórico da cidade. Como que um ônibus vai entrar na cidade, ele vai entrar, que seja pela principal ou que seja pela gruta, porque eu medi aquelas... Atravessa Dona Mundinha, ela tem quatro metros. Se tiver um carro, cada ônibus não passa. Isso eu medi. Tanto a Mundinha, quanto a Alberto Ramos. Não passa e nem vira, porque temos no meio da São José divisória de pista. Não vira. Beleza. Isso é um ponto. Como que um ônibus, ele vai entrar na cidade, vai visitar o museu, vai nessa praça que eu gostaria que voltasse, e como que ele vai embora, se não pode passar do lado da igreja? Claro que estão avaliando uma alça. Essa alça, ônibus, pode passar ou não? Porque, onde eu vejo, o ônibus não pode voltar na contramão. Ele tem que entrar, ele tem que sair. Porque se ele for sair em sentido sul, ele vai passar do lado da igreja. Então, temos que pensar nisso, quantos metros que nós vamos tirar, se caso for fazer a alça ao entorno da igreja, para todo mundo passar. porque lá tem o galpão do Dimas, que todos os Codesburgo conhecem, que é a possibilidade de fazer essa alça. Então, tem que pensar nisso aí. Executar um projeto, porque depois que fizer, não pensamos nisso. Então, vamos pensar, porque ônibus em Codesburgo, é todo dia. Sr. Célio, eu até agradeço o questionamento do senhor. Realmente, é muito importante e relevante pensar nessas questões todas, dessas possibilidades, sendo que é uma cidade turística, onde eu acredito que o tráfego de ônibus ali seja bastante elevado, mas, hoje, a restrição que existe é para os veículos acima de dois eixos. Após a construção do contorno, essa restrição, essa portaria, ela cai, ela é válida até a construção e operação do contorno. Então, a partir do momento que a obra estiver concluída, essa portaria deixa de existir. E aí, essa restrição passa a ser até mais do município. Como que o município vai fazer para proteger ali a questão da capela, se vai haver restrição ou não? Porque o problema relacionado ao desvio do tráfego dos veículos pesados estará solucionado. Só fazendo um adendo aqui, essa questão, até tinha citado aqui na minha fala, do distanciamento da capela de São José do eixo da pista, a prefeitura fez um projeto básico, apresentou na última reunião do DR, que estava presente também, a Eco 35 sem infra. Foi até muito bem visto no dia pelo vice-diretor do DR, que estava presente, e o DR, doutor Matheus, que estava lá presente. Isso ainda está sob análise lá. A gente está pleiteando, junto ao governo de Minas, que a gente consiga fazer essa desapropriação do terreno ao lado e faça esse distanciamento fazendo uma praça única, de forma que o eixo da capela de São José para o eixo da pista fique com aproximadamente 30 metros, de forma que não abale a estrutura. E essa questão dos canteiros centrais na rua São José, principalmente na altura das travessas Alberto Ramos e Dona Mundinha, que são as que dão acesso para a MG 421, de acessar a Gruta do Maquiné. Eu vou levar isso à Secretaria de Obras, porque eu vejo que possa, que a Prefeitura, e já entraria pela administração, a Prefeitura possa fazer adequações nessa área, porque realmente tem sido notado problemas de acesso de ônibus, principalmente ônibus maiores, a Gruta do Maquiné ali está, realmente está havendo um problema para fazer esse acesso devido à distância ali, são vias pequenas, e a hora que acessa a rua São José, há esse canteiro. Vou levar até a Secretaria de Obras, a Engenharia do Município, para que sejam feitas adequações junto a esse canteiro central, às vezes até a remoção de alguma área, e seja trocado por sinalização horizontal, de forma que não atrapalhe esse fluxo de veículos, nem para os turistas, que a gente, a cidade turística, a gente tem que pensar no turismo, nem para questões comerciais do município. Com a palavra, o senhor Sávio Rogério, presidente da Câmara de Codesburgo. Ana Paula, a minha dúvida é que já foi cobrado o projeto e até o momento a população não teve esse acesso, não é verdade sobre isso? Então, o meu pedido aqui é que já que vai fazer algumas modificações, se teria como marcar uma nova reunião com as pessoas que são importantes estarem discutindo isso, para, ao terminar isso, levar a público, para a gente mostrar para a população o que foi decidido de verdade. Porque até o momento, em razão de a gente não ter acesso ao projeto, não tem nem como explicar para a comunidade. Esse é o grande problema. E o pessoal, a população está cobrando e está entendendo errado, porque não tem como a gente informar a população. E acho que é aí que eu acho que o problema maior é esse. A gente tem que discutir e olhar, se essas passarelas aí, passarela não é, passagem elevada, isso vai, será que vai dar certo? Eu vi, a primeira pergunta que eu queria fazer anteriormente, é naquela, estava apresentando aqui, eu até fiz um croquis aqui, sobre os carros entrarem aqui, virar lá na frente, e depois com carros que já estão à direita, ainda ter que virar para entrar dentro da cidade. E eu perguntaria se não teria um acesso direto, já que está vindo aqui, se não teria um acesso direto, jogando um pouquinho para cá, que ele já sairia na pista da esquerda, entrando já na direção da cidade. Isso é um ponto a ser discutido. Eu sou leigo no assunto, mas eu acho que tem que ter uma modificação aí, que o carro vai lá na frente, faz o contorno, e à direita dele estão os veículos, ainda vai ter que fazer outra virada para entrar dentro da cidade. Você concorda comigo? Senhor Sávio, eu compreendo a preocupação do senhor, com relação ao primeiro ponto de conhecimento do projeto, a nossa intenção na secretaria era justamente essa, assim que nós tivéssemos aqui o projeto, porque o pessoal da posicionária está fazendo detalhamento, porque precisa ter todos esses detalhes de sinalização, de toda a composição do projeto viário, em posse deste projeto, nós vamos agendar uma reunião, nós temos lá o pleito do secretário de planejamento, então iríamos convidá-los até a secretaria para a apresentação desse projeto, e assim vamos fazer, e com relação ao segundo ponto do dispositivo de retorno, realmente esse tipo de dispositivo, da forma como ele é configurado, é a forma mais segura, então talvez essa forma que o senhor propõe seja mais prática, mais rápida, mas não é a mais segura, então por isso dessa modelagem onde ele tem que entrar na faixa de aceleração, na faixa de desaceleração, por questões técnicas de segurança viária, então realmente ele tem que fazer todo o retorno, e não tem como a gente fazer esse deslocamento no meio do dispositivo, não é seguro, onde ele não tem que fazer a parada do retorno, e esperar para poder atravessar. Mas o que eu falei é o seguinte, a única dúvida que eu tenho, porque a gente não tem acesso ao projeto, é questão de distância, eu não sei a distância que tem para ter a desacelerar, no caso que eu estou falando, é que é pode jogar um pouco a pista para frente, porque tem canteiro para isso, em vez de ir lá e fazer o retorno, você automaticamente já faz o retorno para o lado esquerdo, aí teria que estar com o projeto na mão, é essa que é a situação complicada, não adianta a gente ficar discutindo isso aí, se não tiver a metragem, se não tiver o engenheiro, outro fator aqui preponderante que é o que se discute, é o patrimônio da igreja. Não adianta ficar com a via encostada na igreja, que o vereador Lassi até comentou sobre isso, tem que ter uma rotatóriazinha para distanciar um pouco da igreja, porque senão a passagem dos carros, mesmo sendo carros mais leves, vai abalar a igreja, e dá para se fazer um contorno, porque tem terreno ali na lateral, e dá para você fazer um contorno, tirar um pouco da igreja. Mas isso a gente tem que estar com o projeto em vista, não tem como a gente discutir isso aqui da forma que está acontecendo. Está discutindo isso, o Lucas sabe disso, não é, Lucas? É através de informação de vídeo, igual saiu o vídeo agora do deputado Douglas, informando que vai ter a alça, que já está concretizada a alça, mas como? De que forma que é? Foi discutido isso com pessoas competentes, com a população? Não está como com os comerciantes que estão reivindicando a mudança na situação? Então, acho que a gente tem que ter mais diálogo, a gente tem que ser mais, divulgar melhor o que pode acontecer. porque tem várias situações aí que precisam mudar. É conveniente ter o desvio, sim, da BR, é importante, a população quer isso, mas nós também não podemos fechar as entradas da nossa cidade. A gente tem que ver um meio viável para que o trânsito entre, sem também deteriorar o patrimônio histórico que nós temos. então tem que ser muito bem discutido, pode até iniciar a obra nas partes que não tem controvérsia, mas as outras a gente tem que discutir. Viu, Ana Paula? Não pode ficar do jeito que está. Alguém gostaria de utilizar... Vou dar um... Só uma palavrinha aqui, deputado. Essa questão técnica ela é muito importante. uma vez que a Ana Paula até mencionou que assim que o projeto executivo estiver pronto vai apresentar. Eu penso, Ana Paula, que precisava ter reuniões técnicas antes do projeto executivo, até por causa dessas mudanças. O projeto executivo já está pronto para executar. O Sávio ali, que inclusive é meu tio, ele falou num ponto muito importante. não basta somente a gente olhar um lado e não preservar o mais importante que é a segurança. Eu creio que tecnicamente é óbvio que vocês estão prevendo isso aí. Tem os casos aí de redutores de velocidade que pode ser uma saída. Enfim, mas esse debate técnico ele é importante. E o deputado se colocou à disposição, né deputado, para caso seja necessário fazer um pedido do projeto e colocarem as pessoas do município que são técnicos. O município tem engenheiro para isso, a área técnica tem que funcionar. Porque não basta só a gente que, como meu tio disse ali, nós somos leigos nesse assunto, embora a gente tenha um certo conhecimento, mas tecnicamente a gente não pode opinar. Acho que nós já tivemos um grande ganho que foi a mudança. Essas questões técnicas agora é questão de ajuste para que seja o melhor para todo mundo, principalmente em termos da segurança. Estou até um pouco surpreso porque eu não consegui imaginar a execução de uma obra sem o projeto aprovado. mas eu fico preocupado porque isso pode realmente impactar de uma forma direta em toda a história de Codesburgo a questão da não utilização dos veículos. Nós conseguimos esse retorno, mas eu acredito que com o profissionalismo que todos os entes públicos e empresários estão aqui, eu gostaria de fazer um pedido ao Lucas, que é a Secretaria de Planejamento, que tem uma competência imensa, o senhor é engenheiro, para olhar essa questão da Secretaria de Obras porque, com toda sinceridade, tocar da forma como está tocando é indiscutível. O senhor concorda que está irregular, ilegal, começar uma obra sem um vará de obra. Ela tem que ter uma aprovação até mesmo, não sei, pelo Condesp, tem o Condesp no seu município, não o Conselho de Desenvolvimento. Lá em Oliveira, a Secretaria de Obras arremete para o Conselho de Desenvolvimento, lá é aprovado para depois ser realmente cancelado a obra. E, pelo que o senhor está me falando, a ECO não está nem respeitando essa parte legal. Se o senhor precisar, eu estava tentando aqui até ler o Código de Obras, eu consegui alguns pontos que falam aqui sobre das Obras e Serviços Municipais, está aqui no artigo 109, onde está escrito da seguinte forma, nenhum empreendimento de obras e serviços do município poderá iniciar sem pré-velaboração do plano respectivo, no qual obrigatoriamente conste a viabilidade do empreendimento, sua conveniência e oportunidade para o interesse comum, que é o caso do retorno, os pormenores da sua execução, o recurso orçamentário para atendimento de suas despesas, porque nós estamos tratando também de recursos públicos lá dentro, os prazos para início e execução, acompanhados suas respectivas justificativas. Nenhuma obra, serviço ou melhoria, salvo por extrema urgência, será executado sem prévio orçamento de cursos. Então, é impressionante. Mas eu vou... Só complementar uma coisa? Pode, Lucas. Só complementando aqui a informação, até pegando o gancho que o pessoal falou sobre o projeto básico, até a gente, a prefeitura, a gente está com o setor de engenharia lá à disposição, até antes mesmo desse projeto executivo, para a gente... Antes de chancelar esse projeto executivo, seria interessante que o nosso setor técnico tivesse conhecimento do projeto básico, para a gente ter aprovação. E quanto a essa questão da aprovação da execução do projeto, na época, a gente até consultou o nosso setor jurídico sobre essa situação, mas ali é uma área, por tratar-se de área rural, não entraria assim como dessa legislação municipal. E ali é uma área que foi declarada de utilidade pública pelo governo do Estado de Minas Gerais. Então, a prefeitura de Codesburgo não tem circunscrição sobre esse local. Esse local está sobre circunscrição nesse momento do governo do Estado. Então, essa circunscrição foi extrapolada pelo governo do Estado. Mas, de toda forma, a gente está tentando fazer parte disso para colocar nosso setor técnico para participar disso, porque, querendo ou não, quem será impactado é a população de Codesburgo, são os comércios de Codesburgo. Então, por isso que a gente está tentando ver isso antes da execução da obra. Igual a gente já está vendo lá que está havendo já, já houve demarcação dos locais, já houve a desapropriação de todos os terrenos, já está havendo retirada de árvores. Então, a gente está tentando correr atrás de resolucionar esses problemas antes do início da execução, através, e colocando à disposição do nosso setor técnico de engenharia e demais secretários da prefeitura, para poder resolver essas demandas do município. Bom, eu já vou deixar oficialmente aqui registrado que eu vou consultar o apoio técnico de alguns engenheiros que já foram secretários de obras, eu vou entrar com uma representação do Ministério Público para que esse projeto esteja dentro da prefeitura o mais rápido possível e que se o mais tardar não for respondido a suspensão da obra, porque com toda a sociedade, mesmo com desapropriação, com interesse público, o município tem que ser respeitado, porque nós estamos falando de retirar todo o trânsito de uma cidade sem qualquer, mesmo ter uma consulta e uma aprovação dentro de uma secretaria de obras. Eu acho que é inaceitável, então, eu deixo aqui registrado que nós vamos fazer essa interpelação ao Ministério Público para que tome providências, porque tem que ter respeito às hierarquias. O Estado, na verdade, ele não existe, ele é virtual. A população mora nos municípios, e o território de Codesburgo tem que ser respeitado. Eu queria até fazer uma ressalva aqui, porque eu estou muito surpreso, porque a Eco, quando a gente procurou a respeito da sinalização, a gente foi lá em Corvelo, nos receberam muito bem, e prontamente foram lá dentro da cidade e sinalizou tudo que foi preciso. Tudo que a gente reivindicou para a Eco, ela fez. agora eu estou surpreso porque aqui não apresentou o projeto. Eu fico até sem entender, porque se ela, se a Eco foi tão prestativa nessa área, e até hoje não apresentou o projeto, e queria fazer uma, não sei se, talvez, pode ser que eu estou errado, mas eu acho que eu não estou, não. Aquela área ali é uma área urbana. ela é aprovada como área urbana, área urbana de Cosburgo, pega no Corrego Saco da Pedra, depois vai no Córrego do Onça, até atravessar e chegar lá na Fazenda Bento Velho. Então, ali é uma área urbana, porém, tem aspecto rural. Entendeu, Lucas? Lá é uma área urbana. O perímetro urbano, ele passa pelo Córrego Saco da Pedra e Onça. Então, você vê que aquela área toda está dentro da área urbana. O nosso decreto que estabelece as áreas do município, aquela área ali está fora da área urbana, ele consta como área rural. Não, ela é área urbana. Eu trabalhei no IBGE há muitos anos e fiz aquele croquis ali várias vezes. Eu não sei como... Talvez seja expansão urbana. É isso aí. É uma área urbana, porém, com aspecto rural, porque aqueles terrenos ali têm aspecto rural, mas é área urbanizada. É tanto que eles vão fazer os loteamentos lá agora. Sra. Ana, sabe me dizer o valor da obra? O investimento previsto, deputado, para o contorno é da ordem de 21 milhões de reais. só para esclarecer, aproveitando também a oportunidade, sobre o início da obra, da mobilização da obra em si, porque o que se pode adiantar, porque nós temos aí todas as etapas predecessoras à obra. São remoções de interferências, a gente tem interferência da CEMIG ali, temos as desapropriações diárias, que devem ser feitas antes do início da mobilização da obra. Então, deputado, só para esclarecer, que a obra em si, de fato, não será iniciada de forma alguma sem o Estado aprovar o projeto. Então, esse projeto ainda não está oficialmente aprovado e a obra ainda não iniciou de fato. As etapas predecessoras, sim, por conta, até mesmo que essa obra, a gente tem aí a previsão de finalização dela para o segundo semestre do ano que vem. Então, as etapas predecessoras já foram iniciadas, mas a mobilização para a construção do contorno ainda não. Senhora Ana, será que a gente poderia sair daqui da audiência já com uma reunião marcada, para que o deputado Douglas Melo e eu possam participar para a gente poder tentar achar um caminho para esse tipo de sanar, a gente apresentar para a sociedade esse projeto já aprovado? Para a apresentação do projeto? Com certeza. A gente pode agendar, sim. Eu verifico aqui qual que é a previsão de entrega. Eu sei que ele já está sendo detalhado, então, provavelmente, a concessionária já tem uma data em mente para protocolo desse projeto junto à secretaria. nós temos um prazo de avaliação, então, tendo esse rito que deve ser seguido em mente, os prazos para isso, eu acho que a gente já consegue, sim, uma prévia de agenda para a apresentação do projeto. A gente pode, já antes da reunião terminar, você conseguir essa data para a gente? Vou ver aqui. Tá bom. Alguém tem o desejo de usar a palavra? Qual palavra você acerbe? Gostaria de fazer uma pergunta para a Ana Paula. Ana Paula, você está acompanhando esse processo desde o início? Sim. E, assim, eu tenho informação que Crocri atual não seria esse. Ele iria sair no posto de gasolina que é do falecido Alberto Ramos. e teve uma alteração. Não sei se procede, então, gostaria de saber, porque nele em vida, ele não queria que mexesse, alterasse o portal da cidade. E Alberto Ramos, todo mundo sabe aqui de Codesburgo, que ele falava e acontecia mesmo. eu falo que era assim. Pelo menos, eu moro lá 11 anos. O Alberto Ramos, ele citava o que iria acontecer em Codesburgo. Portanto, quando eu comecei a acompanhar essa mudança, eu conversei com o Lucas, dia 21 de março, nós elaboramos uma abaixa assinada, protocolando na Câmara, eu me preocupei, porque hoje eu dependo do comércio de Codesburgo. E eu abri uma pastelaria, vai para um ano e cinco meses. Era melhor esperar, então, e acompanhar esse projeto e montar minha pastelaria lá. Então, eu gostaria de saber se teve essa mudança, o porquê, porque eu sei, se fosse onde demarcaram, se demarcaram mesmo, iria ter que fazer uma ponte. Se é por causa de custo dessa ponte, se não é, se vai deixar a cidade mais bonita com essa modificação. Então, assim, eu me preocupo porque iria alterar no nosso comércio, na entrada da população, conversei com o Lucas há uns dias atrás, que eu conversei com o Gustavo, que tem uma loja do lado, Gustavo, isso aqui vai atrapalhar a sua loja. Falei, Lucas, olha aí, a entrada do Sagarana com essa modificação vai atrapalhar não só o comerciante Gustavo, mas a toda a população do bairro Sagarana. Ele entendeu a situação e encaminhou para vocês, porque, desde o início, eu pedi uma cadeira nas reuniões do CEINFRA, DR, não precisava ser o Célio, poderia ser qualquer um da cidade, nunca deixaram, nunca falaram assim, você pode ir, poderia ser Samuel, poderia ser Guilherme, Rodrigo está aí também, qualquer um dos comerciantes, Danilo, Cidinho, então, o negócio ficou muito camuflado, e quando a gente corre atrás, na cidade, por exemplo, de Codesburgo, a gente é mal visto, e eu não aguento, se eu tiver de falar, eu falo, eu sou assim, então, eu gostaria de saber, porque eu não consigo ficar com isso na cabeça, essa modificação do projeto, se é, se não é. senhor Célio, eu até peço desculpas para o senhor, porque eu desconheço esse croquis, mencionado, dessa alteração, o que nós temos agora, como proposta, é essa concepção que foi apresentada aqui, que eu, assim, na vontade mesmo de beneficiar os munícipes, atender aí o pleito que nos foi apresentado, a gente tentou-se até aquelas demandas que a gente conhecia, que até então haviam sido apresentadas para nós, Estado, sentamos em conjunto com a concessionária, fizemos ali as adequações, muito também, porque existe a estação de tratamento de esgoto ali, então, levamos essa consideração, então, tentamos fazer essas adequações de forma a atender o que era possível, falando aí das questões técnicas, porque a gente tem que pensar nessa questão da segurança viária, técnica, sobretudo, porque a gente está falando aqui de vidas, então, a gente tentou, dentro do que era tecnicamente viável, atender a demanda do município, então, foi isso que a gente tentou trazer com essa nova concepção de projeto. Então, volto a dizer que ele está em fase de detalhamento, e assim que nós recebermos essa versão, dessa forma que foi apresentada aqui, nós iremos, sim, convidar o município para que possam ir até a secretaria, ou até o DR, ou iremos também até o município, da forma que for melhor, para apresentar esse projeto para vocês. Obrigado. Alguém deseja usar a palavra? Ana Paula. Eu tenho uma dúvida aqui, porque ontem a gente teve a notícia que vai ter a alça de acesso para a entrada de Coresburgo, quem vem do norte, e com tudo que aconteceu e que a gente vem acompanhando aí, a gente fica em dúvida se isso é uma coisa real que vai acontecer mesmo. É lógico que está em detalhamento. Então, assim, é tanto que o pessoal não precisa ir amanhã na Assembleia porque já está tudo resolvido. Tá, a gente viu os vídeos, mas a gente não tem nada concreto. Para mim, o que vale é um papel assinado. Nós somos todos mortais, e essa decisão pode mudar amanhã. Então, se eu não sei se você consegue concretizar isso, se realmente isso é uma coisa que vai acontecer. Hoje a gente teve mais uma notícia boa que vai ter as passarelas elevadas, as passagens elevadas, mas uma notícia boa para nós, Lucas, porque até ontem só tinha a alça que tinha falado aí, e hoje já tem pelo menos as passagens elevadas, mas a gente queria saber uma coisa concreta, porque o que vale muito é o que está assinado e que está concretizado. A gente são meros mortais e as coisas podem estar mudando. Eu desconheço, talvez tenha algum documento que comprove isso, que dê certeza disso, porque a gente está, assim, no escuro, com a entrada do Lucas, que ele conseguiu mostrar mais coisas para a gente, abrir nossos olhos, vamos dizer assim. Senhor Samuel, eu super compreendo a preocupação do senhor, é bastante válida, e o que eu posso dizer é que sim, já é uma obra que já foi avaliada, está alinhada com a secretaria, nós demos uma autorização para a concessionária para que ela fizesse o detalhamento para o projeto executivo dessa forma. então, já é a concepção que muito provavelmente será executada. Muito provavelmente ou vai ser executada. A gente não pode estar na dúvida, é que sim ou que não. Eu sei que depende de mais coisas, mas é porque, assim, tudo vem a acontecer. Não temos motivos para alterar essa concepção que eu apresentei aqui. No entanto, nós já autorizamos a concessionária a seguir com essa concepção no detalhamento do projeto executivo. Então, é essa concepção que será executada para o acesso norte. E as passarelas, passagens elevadas também? Passagens elevadas. É uma passagem. É uma passagem elevada com toda a sinalização ostensiva que o dispositivo requer na interseção com a MG 421. Ana Paula, mas se puder melhorar, tem tempo, não é? Com certeza. Alguém deseja mais? Usa a palavra. Vou passar a palavra para o Sidney de Souza Cunha, gerente de um posto de gasolina em Codisburgo. Pode utilizar ali, por favor. Boa tarde, deputado. Boa tarde. Eu gostaria de agradecer ao Samuel, meu amigo Célio, pelo convite. e eu quero dizer que, mesmo morador de Santana de Ibirapama, a cidade vizinha, eu me sinto na obrigação de estar junto com todos, com esse objetivo único de aprovar mesmo esse projeto e fazer com que a cidade de Codisburgo dê continuidade no crescimento. Porque, há sete anos, eu estou morando em Codisburgo, Codisburgo me acolheu muito bem, então, eu me sinto na obrigação de também participar, de lutar. porque o crescimento foi muito visível. O comércio, depois que o acesso dos carros passaram com maior frequência, foi uma evolução muito grande. Então, é uma preocupação da gente, do emprego da gente, como funcionário. Então, a gente fica meio que perdido ainda com tudo o que está acontecendo. Eu saio aqui hoje meio que cheio de dúvidas ainda. Certo? Mas, o pontapé inicial foi dado e eu acho que tanto o poder legislativo quanto o executivo, eles vão trazer com mais objetividade numa próxima reunião e é isso que todos querem, a melhoria de Codisburgo. Muito obrigado. Obrigado pela contribuição. Com o que foi apresentado pela Secretaria de Infraestrutura do Estado, gostaria de fazer alguns encaminhamentos aqui para a gente poder aprovar e já solicitar informações. Requerimento de Comissão 6.331 de 2023, direcionado ao excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, o deputado a isso que subscreve a vossa excelência nos termos do artigo 103, a linha A, a linha 3, do regimento interno, seja encaminhada à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade sem infra em Belo Horizonte, pedido de providência para autorização formal da entrada na sede do município de veículos leves e vans no município de Codisburgo, após a instalação do desvio da rodovia LMG 754 e comunicação de autorização para a Prefeitura Municipal de Codisburgo e à Câmara dos Vereadores do referido município. Então, para que o que foi falado esteja no papel para ter essa garantia de que, pelo menos, esses veículos entrem dentro da cidade, que é um dos principais pontos nossos. O segundo seria, também direcionado ao presidente da Comissão de Transportes, que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade sem pedido de providências para que garanta, para garantia da inclusão no projeto de desvio do município de Codisburgo da LMG 754 dos seguintes pontos apresentados pela representante da referida Secretaria na audiência pública realizada pela comissão no dia 30 de 11 de 2023. Movimentação do portal Grande Sertão Veredas para o início da cidade para que o mesmo possa ser avistado por quem passar pelo anel rodoviário. Implantação de uma travessia elevada de pedestres para acesso à gruta de Maquiné com redutor de velocidade e implantação de dispositivos de retorno de nível no acesso norte da cidade. Outro requerimento 6.332 de 2023 direcionado ao presidente da comissão ao deputado esse que subscreve requer que você nos termos artigo 233 parágrafo 12º do regimento interno seja encaminhado ao secretário de estado de infraestrutura e mobilidade pedido de informação sobre a rodoviária MG 754 contendo o projeto completo aprovado para o desvio de Codisburgo o cronograma físico e financeiro da obra e como ela será realizada. Outro requerimento é o 6.333 de 2023 também ao presidente da comissão de transporte o deputado esse subscreve nos termos do artigo 103 alínea 3 do regimento interno seja encaminhado ao diretor superintendente da Eco 135 concessionária de rodovia SA em Curvilo pedido de informação sobre a rodovia LMG 754 contendo o projeto completo aprovado para o desvio em Codisburgo o cronograma físico e financeiro da obra e que será realizado a obra. Só para constar pessoal nossa audiência ela está ao vivo desde o início na TV Assembleia para todo o Estado esses requerimentos de providência eles têm o caráter de pedido de providência para que isso seja implantado e o pedido de informação se aprovado no plenário da Assembleia eles são obrigados a responder no prazo de 30 dias para que a gente já tenha esse projeto e gostaria de pedir a senhorita Ana se ela conseguiu pelo menos uma previsão da reunião e se existe previsão da conclusão do projeto executivo para a gente poder finalizar sim deputado eu verifiquei com o pessoal aqui equipe técnica de engenharia da concessionária a previsão de finalização e protocolo do projeto é 18 de dezembro dentro da CEINFRA a equipe técnica precisa avaliar esse projeto verificar se existe alguma consideração e correção então nós temos um prazo de 30 dias para análise desse projeto então eu pediria ao senhor que essa agenda fosse marcada a partir do dia 18 de janeiro uma vez que o protocolo o limite do protocolo é 18 de dezembro mas o nosso prazo de 30 dias então para termos a versão final a partir de 18 de janeiro será que a gente já pode deixar um horário marcado para a gente em conjunto com o deputado também Douglas Melo também para a gente poder fazer essa construção em conjunto pelo bem de Quartesburgo com certeza pode ser qual horário que a gente pode deixar agendado acho que podemos manter o mesmo horário de 14 horas 14 horas pode ser na cidade administrativa pode ser CEINFRA ótimo perfeito só não vi se é um dia útil é um dia útil é perfeito uma quinta-feira perfeito 18 de janeiro às 14 horas ótimo pessoal gostaria de agradecer a presença de todos eu acho que foi enriquecedor trouxe mais informações a informação crucial aqui é que o projeto executivo não está aprovado ainda nem pela CEINFRA e nem pela ECO da forma como ele vai ser executado todo o projeto antes dele ser aprovado ele é vivo ele pode ser mudado a qualquer momento então ainda mantém essa incerteza de como vai fazer mas já temos a garantia da passarela de que os veículos vão entrar eu acho que já é uma grande vitória e a gente vai buscar mais informações e levar pelo menos a gente cria uma comissão de umas duas pessoas dos empresários da Câmara Municipal para que também não faça uma reunião muito grande para que ela seja produtiva não é senhora Ana? para a gente conseguir fazer esse avanço e fazer o que a gente precisa fazer deputado eu só queria me retratar me comprometendo com essa agenda mas a gente precisa verificar a agenda do gabinete também do secretário para que ele possa participar ou o representante do gabinete então dessa forma já tenho dado aqui um prazo para termos esse projeto executivo em mãos porém eu só vou pedir para o senhor que aguarde a secretaria confirmar essa agenda para a gente ver a disponibilidade do gabinete ótimo eu vou mandar um ofício para o secretário pedindo essa reunião para que a gente consiga avançar ela da melhor forma possível gostaria de finalizar a reunião terminando ela uma fala de Guimarães Rosa que eu acho que é de suma importância para a gente ter a noção da história nós estamos tentando construir uma história que pode mudar a realidade de Cotiburgo para melhor ou para pior mas eu acho que conecta muito bem com o que nós estamos vivendo olhar para trás olhar para trás após uma longa caminhada pode fazer perder a noção da distância que percorremos mas se nós detivermos em nossa imagem quanto iniciamos e no término certamente nós lembraremos o quanto nos custou chegar até o ponto final e hoje temos a impressão de que tudo começou ontem não somos os mesmos mas sabemos mais um dos outros e é por esse motivo que dizer adeus se torna complicado digamos então que nada se perderá pelo menos dentro de nós então todo mundo que está aqui vai saber que fez parte dessa conquista então muito obrigado a todos cumprindo a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados do presente convolve com os membros para a próxima reunião ordinária determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos obrigado